Fala aí pessoal, beleza? Esse é o canal de hoje com mais um vídeo, galera. Essa vez aqui estamos no Bloodstrike, cara. Mais um vídeo de Bloodstrike. Dessa vez aqui estamos com a Rugido Balgore aqui para a gente continuar a nossa série de um Snipe em treinamento aqui no Bloodstrike. A gente está tentando ser um bom Snipe aqui no Bloodstrike. E estamos continuando aqui na nossa série. E eu acabo de errar um tiro muito fácil. Pegamos um, agora tem mais um ali, ó. Pegamos mais um, vamos lá, vamos que vamos. Então, eu estou nesse mapa aqui que é um navio. Eu acho que o nome do mapa é Cargo, alguma coisa assim. Mas eu não lembro bem o nome do mapa. E falecemos agora. E vamos que vamos, clã. Rugido Balgore, essa Snipe lindona. Cara, dá para subir aqui, mano. Ué. Nossa, eu não sabia que dá para subir aqui, velho. Ó. Ah, está melhor para cima. Ó, tem em cima do mapa também. Pegamos um aqui já. Vamos lá, time. Vamos, time. Estamos em cima do navio aqui. É um cargueiro, um navio. Nossa, cara. Esse mapa é da hora, mano. Uma exilha ali de papelão, sei lá o que é isso. Esse mapinha é da hora, mano. Vamos lá, time. Vamos que vamos. Nesse mapinha aqui do Cargo. O cara está vindo. O cara está vindo na faca, mano. Calma aí, brother. Não vem na faca, não. Então você vai tomar na boca. Vamos lá, time. Matando todo mundo, mano. Estamos matando todo mundo. A gente está bolado hoje. Estamos treinando para cima. Ó o cara na faca de novo, mano. Ah, os caras estão trolando, mano. Está indo tudo na faca, mano. Os caras não são onex. Faleceu um aqui já. Onde é que tem mais? Tem um cara ali. Vou varar aqui. Será que vara? Eu acho que não vara não, hein. Nossa, não vara não, clã. Espera aí, clã. Vamos mudar de sniper agora. Deixa eu colocar aqui. Eu tenho qual sniper equipar. Tem essa daqui, ó. Tem a Hangmitown, cara. A Hangmitown. Eu curto pra caralho essa sniper. Porque ela é bem leve. Só que o problema dela é esse, mano. Ela é teca, mano. Poxa, velho. A sniper teca é complicada, né, mano. Tirou aqui já. O cara matou ali. Vai da frente, amiguinha. Vai da frente, mano. Ah, velho. Na moral, está trolando, mano. Esse cara está tudo na minha frente, mano. Ó, pegamos um aqui já. Pegamos outro ali já. Tem que dar sua HS, mano. Tem que dar sua HS. O cara está ali. Ah, miserável. Miserável, me acertou. Vamos de novo, clã. Vamos de novo. O cara só fica ali, mano. Onde é que ele fica, ó. Sai daqui de minha frente, mano. Ó, só fica ali, ó. Miserável, ó. Vamos dar ele na boca dele, clã. Vamos dar um tiro na boca dele. Mais um ali, ó. Pegamos um. Mais outra ali. Erramos. Vai aparecer alguém ali. Estou sentindo. Estou sentindo que vai aparecer ele. Vamos ficar mirado. Vamos jogar mirado aqui, ó. Quando eu tirar a mira, vai aparecer alguém. O cara está lá, ó. Vale esse um. Tem mais um. Mais um, tem mais um. Mais um. Nós é bolado, clã. Nós está bolado, clã. Vamos ruxando aqui, ó. Passou por aqui. Será que cai aqui e morre, mano? Eu não vou tentar descobrir, não, mano. Opa, errei. Peguei mais um aqui. Ninguém está me vendo aqui. Vai, arrombado. Ah, mano. O cara está vindo na faca, clã. Na faca não dá bom, não, clã. Vamos lá. Vamos por aqui mesmo, clã. Galera, lembrando, cara. Se você não tem Bluestrike, se você não conhece Bluestrike, é só você clicar no link da descrição do vídeo aí que você vai baixar o jogo, vai baixar o game aí. É o segundo link da descrição do vídeo. É só você clicar aí e baixar o jogo. Na verdade, baixar não, cara. É só você jogar, mano. Porque você não precisa baixar o Bluestrike, que é um jogo de navegador. Bem leve, cara. Qualquer PC da calculadora, qualquer PC que tenha calculadora roda, mano. PC da Xuxa, tudo roda. É um jogo bastante leve. Nossa, mano. Isso aqui não vara, não. Eu tenho certeza que isso aqui não vara. Pegamos um aqui na cabeça. Já tem mais um aqui, ó. Eramos. Cadê onde é que tem mais? Eramos de novo. Estamos sem bala. Calma. Ah, ele levei um cara na faca. Na faca, não. Na faca, não. Nossa, eu acho que... Ah, eu achei que tinha dado o PC em Xuxa, mano. A gente tá matando tudo, clã. Estamos aqui invadindo a base dos caras. Eramos aqui. Já corre pra cá, ó. Cadê eles? Pegamos mais um aqui. Nossa, a gente tá bolado, hein. A gente tá bolado, clã. Estamos 17 barra 8. Preguesinho monstro aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Ai, a mulher tá gritando aqui já muito. A mulher tá gritando muito aqui já pra mim. Calma, mulher. Uau, os caras caem na faca. Minha bala tá acabando. Tem só mais uma bala. Ai. Miserável, miserável. Pega lá. Ah. Fui estuprado. Galera, vamos passar esse primeiro cara, mano. Vamos passar esse top 1 aí. Vamos passar o que tá no Ace aí. Vamos lá, clã. Tem bastante tempo indo pra nós. Eramos. Nossa, mano. Eu tiro... Eu mirei em cima do cara e eu tiro no pega, mano. Pegamos um aqui agora. Pegamos outro aqui, clã. E mais um aqui, ó. Mano, isso aqui era pra varar, velho. Por que não vara? Mais um aqui. Vamos lá, clã. O cara tá falando... Sai daí, preto. O cara, mano. Que racista. Vai tomar banho. Vai tomar banho. Os caras tão bolados. Não sei se é comigo. Porque eu tava ruxado ali na base dos caras. Parece que... Apareceu já. Opa, os caras... Será que eu vou me chamar de hacker, mano? Será que dá pra atirar pulando? Ah, o cara me matou pulando. Eu sei que dá pra morrer pulando, mano. Mas é atirar pulando. Dá um jump shotzinho. Será que dá? Pegamos um aqui já. Tem mais um ali, ó. Tá indo pra onde? Você tá indo pra onde? Tá muito apressado. Ah, mano. O chato é que não vara, velho. Se varasse isso aqui, dá pra gente dar umas varadas muito loucas, mano. Vamos lá. Tamo 25 já. Tamo perto de passar o brotherzinho. Sai da base, mano. Os caras do meu time não saem da base, mano. Pegamos mais um que tava lagado ali. Um cara passou ali. Tava baixado fazendo... Defecando ali na squadra que pega ele. Vamos equipar aqui a Rogiro Balgore de novo. Cara, aqui a Rogiro Balgore não teca, mano. Não é OP. Vamos deixar nossa marquinha aqui, ó. Ah, não tem mais spray, mano. Vamos lá, vamos lá, clã. Erou! Só que eu não curto muito a Rogiro, velho. Ela é boa, mas só que ela é... Ela é muito pesada, velho. Olha o cara matando na... Olha o cara, mano. Puxando aqui, matando todo mundo na farra. Que arrombado, mano. Que arrombado, mano. Eu não curto tanto assim a Rogiro. Ela é boa. Só que... Meu Deus, cara. Para de ser doente, mano. Já é que nem homem, arombado. Porque ela é bastante pesada e... E ela não... Ela é boa que não teca, né? Só que ela é bastante pesada. Meu Deus, cara. Ai, daqui, maldita. E também parece que o tiro dela... A bala dela parece que varia um pouco, mano. Não vai tão retinha assim. Então você tem que... Atirar bem parado pro tiro dela aí. Retinho. Vamos lá, vamos por aqui, ó. Já pulando. Ah, meu Deus! Galera, descobri que se você cair... Agora descobri que se você cair aí, você morre, mano. Vamos pra nossa regra, então. Maneirinha mesmo. Que eu curto pra caralho essa sniper. Cara, ó, mano. O foda é que ele esticou o cara, mano. Vamos sair daqui, mano. Tem cara aqui em cima. Arombada. Tem cara aqui embaixo. Tem cara aí em cima. Ó, vou pegar ele, ó. Vou pular atirando, ó. Cadê ele? Cadê ele? Bem miserável. Vai tomar facada, hein? Bem miserável. Na faca, você vê, cuzão. Na faca não, cuzão. Vamos lá, time. Vamos ganhar isso, time. A gente é um... A gente é mito na sniper, hein? Nossa, os caras avançaram agora aqui. Matando a faca. Eu não tô nem aí, mano. Ah! Cabeça. Nossa, de novo, mano! Ah, velho. Vamos lá, clã. Vamos lá, pulando aqui, ó. Já vamos pulando por aqui, ó. Vamos passar esse cara. Vamos lá. Já vamos avançando aqui, ó. Só que a gente... A gente avança, só que nós não matamos na faca, não. Piercing shot! E não foi piercing shot, mano. Ah, para, mano. Não era pra dar piercing shot. Ó, se fosse rugido, velho. Seria um piercing shot muito OP, mano. Pegamos mais um aqui. Vem, sai. Sai! Nossa, a gente tá bolado. A gente tá bolado. Vamos lá, clã. Vamos lá, clã. Tá dando umas balas bem boas, hein, mano. Sai, sai. Errou a cabeça do cara. Meu Deus, cara. Tô errando a cabeça. Meu Deus. Quero dar um HS. HS, vamos lá. Pegar mais um aqui. Mais um aqui. Ah! Não! De novo, mano! Ai, caraca. Tô me matando muito da hora. Vamos lá, clã. Falta cinco minutos pra acabar. Falta 55... 45 quilos, na verdade. Pegamos o cara aqui agora. Tem um cara que vai mirar aqui, ó. Eramos ele. Vai mirar de novo. Mira, mira, mira. Ah, mano. O cara foi mais rápido do que eu. Vamos, time. Vamos, time. Vamos, time. Vamos, time. Vamos, time. Vamos, time. Nossa, não pega a S. Ai, o cara não me empurra, não. Ai, ai, ai. Vamos se desviar do tiro aqui, ó. Vamos se desviar do tiro aqui. O cara passou de mim. O cara já passou de mim aqui. Ali é um cara ruxando aqui. Aí, erramos aqui. Ai. Pegamos mais um aqui. Vamos lá, vamos lá. Calma, calma. Pegamos mais um aqui. Vamos lá. 43, clã. Vamos fazer 50 de frag. É 50 de frag, clã. Vamos que vamos, time. Os caras tão quitando da sala já. Errou. Ah, meu Deus do céu, mano. Os caras vão ruxar, time. Bora ruxar, time. Bora, time, caralho. Opa. Ah, enganou o cara. Me trolou. Achei que ele ia passar pro outro lado. Ele ficou do mesmo lado. Mano, bora avançar, time. O cara se faleceu ali. O cara se suicidou a ele mesmo. Olha, a gente vai avançando aqui, ó. Vai na faena para na ui aqui, ó. Pra ninguém pegar nós. Pegamos um aqui já. Tem mais um ali, ó. Nossa, o cara tá abaixado fazendo um defecando ali, hein. Eramos mais um. Meu Deus. Meu Deus, pegamos mais um. Vamos lá, falta poucos. Vamos pegar tudo agora, clã. Agora é a hora da verdade. Tem um cara aqui mirado, ó. Cadê o cara que tava aqui? Cadê você, cara, que tava aqui? Cadê o miserável que tava aqui? Errou! Ah, o cara tá passando... O cara quer passar de mim. Passar de mim não, neguinha. Não quer passar de mim não, neguinha. Agora eu não acerto ninguém, mano. Pelo amor de Deus. Morri na faca. Pelo amor de Deus, neguinha. Vamos lá, time. Vamos, time. Sai daí, brother. Sai daí, mano. Eu vou ficar em primeiro essa partida, mano. Eu vou ficar em primeiro, ó. Meu Deus, cara. Cheguei um. Quase que eu caio aqui embaixo. Vou salvar meu brother. Corre, mano. Eu tô em quê? O cara quer passar de mim. Não vai dar, não. Não dá mais passar de mim. Matar na faca. Vem. Ai, meu Deus. Faleci. Terminamos em primeiro. Clã 47 barra 26. Mano, matei pra caralho, mano. Joguei, ó. Joguei bem essa partida. Joguei bem esse modo de sniper. E, galera, se você gostou do vídeo, já sabe. Deixa aquele seu like. Que fortalece pra caramba. Aquele seu like ajuda bastante. E, também, se você não conhece o Bluestrex. Se você não tem conta no Bluestrex. É só você clicar na descrição do vídeo. Isso também ajuda bastante o canal. Você clica na descrição. Cria sua conta. E você vai ganhar uma arma de brinde aí. Por criar sua conta. Pelo meu link. Você cria sua conta pelo meu link. E você ganha aí uma arma de graça. Uns itens easy aí. Então, crie sua conta aí. É nóis. Valeu. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.